Tu lançou, você lançou então essa turma, você lançou o Prateado? Eu não digo lancei, mas eu tava junto lá. Mas você tem oportunidade pra eles, povo, né? Mas foi uma ideia tua, cara. O Prateado, o Prateado não era conhecido, o Eduardo. Não era conhecido. E qual foi a treta que você teve com ele, que você teve o atleta? Aquilo foi marketing ou aquilo foi verdade mesmo? Cara, não, eu não falo com ele, é um cara que não é meu amigo. Caramba, bicho. O Bola também não fala com ele, eu fui lá fazer o programa do... Vocês estavam ali juntos no começo. Pra fazer o programa do Bola lá, o Tiracatica, ele também não fala com ele não, brother. Mas ele não é um cara bacana? Cara, eu não sei qual é a dele, porque ele é muito mentiroso. Pelo menos na época, eu não tenho mais contato. Eu tô falando de uma pessoa daquela época. Hoje eu não sei quem é ele mesmo, porque eu não tenho contato nenhum. Mas pelo menos naquela época, faltou brodade, sabe? O cara não é... Não foi parceiro, não foi olho no osso. Mas ele já era assim. Sempre foi mentiroso, né? Mas é aquelas mentiras que a gente falava. Só que chega um momento que a mentira fica muito estranha. Mas ele fez uma piada contigo, não foi? Não aguardei assim, me falar que ele fez uma piada que você não gostou. Não, ele fez algumas coisas. Se for falar aqui, a gente vai fazer um programa dedicado a ele. Acho que a ideia não é essa. Mas ele... É, não, com certeza. Algum dos vacilos, pô, de passar a mão na barriga da minha mulher, quando ela tava grávida. Fala, pô, tu vai ter neném mesmo, cara. Pra questionar isso. Ele fez isso? Pô, não pode, né? É, não pode, é. Tem coisa... Aquele negócio do humor... Mulher grávida. Essa mão na barriga da mulher é grávida. Falar pra mulher não pode. É. É muito sério. Aí você ficou ofendido. Você ficou ofendido. Claro, claro, claro. E tu deu uma dura nele, pá, chamou ele e falou... Não, eu desisti. Porque tem gente também que a gente não precisa ficar tentando fazer a pessoa ser do jeito que você quer. A pessoa, aquilo ali, tu sai de perto, desisti. E se ele te pedisse perdão, você aceitaria o perdão dele? Cara, eu não tenho o que perdoar. Eu só não quero estar próximo. É, mesmo. Tá ligado? É, não tem. Porque eu acho triste essas coisas porque... Você vê, vocês começaram juntos num projeto maravilhoso. E de repente as pessoas vão mudando, né, cara? É, mas lá já naquele projeto, ele já tinha uma coisa tipo... Pô, vamos ficar só nós dois. Tira a galera. Ah. Sabe? E eu não, cara. É a galera. Entendi. Eu sou assim, bicho. Tá me dando a mão, tá comigo. Não é um comércio que você fala, realmente tá dando prejuízo, a gente tem que parar de vender isso. Não. Aí tudo bem, eu entendo, né, que às vezes no comércio... Mas, pô, numa relação de grupo, o cara querer arrancar todo mundo e ficar só nós dois... É meio esquisito. É uma coisa de caráter um pouco mais de doce, isso. Pô, só a gente que tem talento, cara. Vamos tirar essa galera. Imagina. É, umas coisas assim. Caramba, bro. É. Não, então...